Música Bom, 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 bom dia criançada! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem, crianças, hoje nós vamos conhecer um artista show de bola. O nome dele é Henri Matisse. Já não está mais entre nós, está lá com o papai do céu. E ele fez vários trabalhos legais. Começou na pintura, no desenho e terminou a sua vida fazendo arte com papel. Recorte e colagem. Ele desenhava recortando e colando. O nome dele é Henri Matisse. É esse artista mundialmente conhecido. E nós vamos trabalhar hoje, porque o livro de vocês traz a sugestão dessa atividade. Olha aí a página. E tem essa outra página também, em branco. Olha aqui. Onde nós vamos estar recortando e colando. Beleza? Mas antes de irmos para a atividade prática, eu quero que vocês conheçam um pouco desse artista, Henri Matisse. Então vamos conhecer? Vamos nessa? Preparados? Então vamos conhecer Henri Matisse. Agora vocês vão conhecer um artista europeu chamado Henri Matisse. Henri Matisse é o nome dele. Henri Matisse, ele começou pintando. Só que ao longo do tempo... Olha, espera aí. Olha ele aqui, Henri Matisse aqui. Esse senhorzinho aqui. É, 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 ele aqui, ó. É, tá vendo? Só que ao longo do tempo ele foi ficando idoso, 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 idoso. E ele perdeu um pouco da locomoção. Não conseguia andar mais tão assim como nós andamos aqui com o Jorge. Aqui agora. E aí ele precisou usar a cadeira de roda. É. E ao usar essa cadeira de roda ele passou muito mais tempo sentado. E ele pensou em outras possibilidades de trabalhar fazendo arte. Aí ele começou usando o papel recorte e colagem, tá? Então ele para um pouco de pintar e vai usar um pouco de recorte e colagem. E faz várias obras legais como essa daqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, tá aqui. Blue Nude é o nome dessa obra. É, dele. Ó, essa aqui. Outra obra também. Tem várias obras. E vamos conhecer agora um pouco do trabalho dele. Então vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Vamos nessa. Enri Matisse nasceu no dia 31 de dezembro de 1879, na França, onde seus pais possuíam um negócio de sementes. Começou a pintar na infância, em 1889, quando sua mãe trouxe o material de pintura. Foi um artista francês conhecido por seu uso da cor e seu desenho fluido e original. Foi um desenhista, gravurista e escultor, mas é principalmente conhecido como pintor. É considerado, juntamente com Picasso e Michel Duchamp, como um dos três artistas principais do século XX, responsáveis por uma evolução significativa na pintura e na escultura. Fez um conjunto de obras ao longo de mais de meio século. Teve o reconhecimento como uma figura de liderança na arte moderna. Inicialmente, pintou naturezas mortas e paisagem. Matisse rejeitava a luminosidade impressionista e usava a cor como o fator principal da pintura. Levando às últimas consequências. Foi considerado o artista do século em que viveu. Em suas pinturas, gostava de motivos repetitivos. Usava formas, curvas e cores variadas. Entre 1913 e 1917, fase que ele considerou o mais importante da sua pintura, pintou com linhas retas e formas geométricas. Depois, seu estilo ficou mais solto. Figuras femininas e o interior da França foram seus principais temas trabalhados. Em seu estilo livre e com cores decorativas. Em 1941, adoece. A partir dessa doença, começa a inventar uma técnica de desenho com tesoura, recorte e colagem. Quando também implementou um museu em sua cidade, em 1952. Inaugurou esse museu na cidade natal. Seu último trabalho, A Tristeza do Rei, foi um retrato feito com recorte e colagem. Conhecido e reconhecido por sua vivacidade, as cores de Matisse continuaram mesmo após a sua morte. Isso! Muito bom! Depois de termos conhecido Henry Matisse e um pouco da vida e da obra dele, chegou a hora da nossa atividade prática. Pega papel, cola, porque nós vamos fazer a nossa atividade hoje, sugerida pelo livro de recorte e colagem. É, então vamos nessa! E logo após a atividade, nós vamos conversar mais um pouquinho. Então vamos, 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 vamos! Vamos, crianças, fazer o nosso recorte e colagem, tá? Estou aqui com algumas revistas, tá? E vou escolher aqui algumas imagens já para cortar, ó. Pinguim aqui. Olha só. Pinguim aqui, deixa eu ver. Nesse aqui eu vou arrancar só o pinguim. Deixa eu ver nessa rede de chave de casa. Pinguim tem tudo a ver com reladeira, né? O que é isso? Vou pegar a borda desse lindo aqui, que é esse que tem aqui, que é esse lindo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui a colar. Vamos pegar mais imagens aí, que nem esses daqui. Vamos lá. 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 E aí você pode estar criando possibilidades diversas, tá? Então vamos ficar aqui hoje com o nosso recorte de colagem E aí vocês vão criando possibilidades aí na casa de vocês, tá? Com revista, com pedaço de papel, jornal O que você tiver aí que vem pra colar, bolsa plástica, tá? Então veja aí as possibilidades Tchau, tchau, até a próxima aula Ei, criançada! Gostaram da aula de hoje? Espero que tenham gostado, se divertido e experimentado aí essa técnica de colagem, né? Muito bom! Desde já manda um beijo pra cada um de vocês, um abraço E já faça o convite, assiste aí a próxima aula, tá? Desde já, tchau, tchau, crianças! E até a próxima aula, tchau!